Aos dias atrás eu criei o menor aquário do mundo Decorado com pedrinhas pretas e algumas plantinhas verdes Esse mini aquário ficou incrível E eu precisava escolher bem a dedo qual animal eu ia colocar ali dentro pra morar E os ganhadores dessa vez foram meus dragões aquáticos Ou como muita gente conhece, os aquadragons Eles adoraram esse lugar A gente até descobriu que parece que tem uma fêmea grávida ali no meio deles E cada dia eles estão crescendo mais Quando eu resolvi iniciar o processo de criação deles, eram apenas ovos Depois eu fui alimentando e eles viraram então Algumas pequenas partículas que mal dava pra enxergar olho nu E com o passar dos dias começaram a crescer E hoje viraram verdadeiros dragões de água Mas eu acabei tendo uma ideia maluca Mesmo com os aquadragons ali dentro eu achei que esse lugar estava faltando algo Quem sabe algo de fato que a gente poderia crescer Pois não sei se vocês sabem, os aquadragons não crescem mais do que 2 centímetros E essa é a missão que nós teremos para esse vídeo de hoje Colocar no melhor aquário do mundo um novo ser vivo E aí meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo Uooooooooooooooou Gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal Como é que vocês estão? Tudo numa boa, tudo tranquilo e tudo legal com todos vocês aí desse outro lado Olha galera, eu espero que sim Porque hoje temos uma missão daquelas pra ser resolvida Pra quem tá acompanhando a saga de vídeos aqui no canal Viu que recentemente nós construímos o menor aquário do mundo Inclusive tem seres vivos lá dentro, vocês podem ver ali se movimentando Alguns aquadragons, os dragões de água, muito incrível que tão crescendo lá dentro E cara, fica muito legal, sério, a gente ficar observando isso daqui Olhem só isso que legal, eles passando ali ó, tá vendo? Dá pra ver assim ó, pra cima, pra baixo, pra lá, lá, aquele ali ó, passando ali, olha que legal Sério, esses caras são incríveis E a gente até descobriu que parece que tem uma fêmea ali no meio Ou alguns que tão tentando se reproduzir gente É muito massa a maneira que eles se locomovem ali ó Parece que eles realmente estão nadando assim Na verdade, parece que eles realmente estão voando né Como se fossem dragões aquáticos Esses carinhas são incríveis Eu ando aprendendo muito com eles e com vocês também Sempre que eu posto os vídeos aqui no canal Mas eu sinto pessoal, eu sinto que tá faltando alguma coisa aqui dentro, sabe? Tipo, eles são muito pequenos, são quase fantasmas né São transparentes inclusive Eu sei que cada um tem o seu tamanho e tal Mas assim, eu sinto que tá faltando algo Eu queria algo que a gente pudesse criar de estimação, pudesse crescer Vocês estão me entendendo? Eu queria mesmo, era um peixe Seria diferente colocar um peixe no menor aquário do mundo Porque assim, eu não sei se a gente conseguiria realmente fazer isso Porque a gente não tem nem filtro Talvez daria pra deixar ele por alguns momentos Algumas horas ou alguns minutos Ou talvez só pra alimentar ele Afinal, os peixes adoram artemia salinas Dragões de água Eles são uma fonte rica em gordura E proteína também Só que assim, eu nunca vi um peixe comendo um bichinho desse E eu tava afim de ver isso daí, entendeu? Pelo menos, tem experiência de saber como seria isso Uma experiência que a gente estaria fazendo aqui juntos Vai ver eu descobrir a fórmula de nunca mais precisar comprar comida pros meus peixes Economizar dinheiro e começar a criar dragões de águas pra alimentar eles A vida é um eterno experimento Afinal, é errando que você aprende, não é mesmo? Então a gente tem que testar coisas Não ter medo de falhar Nem de errar E vamos ver o que vai dar no fim das contas Talvez seja uma ideia meio maluca Mas vamos ver, né? Eu só espero que o peixe não come tudo ali meus bichinhos Bom, mas pra isso a gente vai ter que ir lá fora Tá chovendo um pouco, eu acho O pima não tá muito legal lá do lado de fora Mas vai ser a única forma da gente conseguir um peixe Então já vai deixando muito like aí embaixo Se você gosta de experiências novas Fazer coisas diferentes E se inscreve aí também se você é novo e tá chegando por agora Que é vídeo novo todo dia Assim você não perde que é de graça E vem comigo que no caminho eu quero te dar uma super dica Eu quero apresentar pra vocês a Blaze Um site de jogos onde você pode ganhar dinheiro Se divertindo, mas também pode perder Por isso que eu tô aqui pra lembrar você E jogar sempre de forma responsável Tem vários jogos diferentes na Blaze Como por exemplo o Crash Que tem essa linha que vai esticando E o seu objetivo é sair antes que ela quebre Crash, assim você vai multiplicar os seus ganhos Ainda tem o Double, que é o da roleta Você tem que escolher uma cor E dependendo da que cair Vai duplicar ou fazer vezes 14 Aquilo que você jogar Ou pra aqueles que gostam de jogos de tabuleiro Tem o Mines Que lembra muito um campo minado O seu objetivo é encontrar os diamantes E se esquivar das bombas Quanto mais diamante encontrar Mais pontos você faz Mas se encontrar a bomba Você perde meu amigo E o melhor de tudo é que usando o meu código Você ganha um bônus de boas-vindas Ao se registrar aqui na Blaze E aí tudo que você depositar Ter mil reais Vai dobrar Fora as rodadas grátis Que você ganha de jogos originais da Blaze Mas lembrando que a Blaze É apenas para maiores de 18 anos Somente maiores de 18 anos podem jogar E estamos de volta aqui na Blaze E hoje eu vou jogar no Limbo Que tá se tornando um dos meus jogos favoritos É o do foguetinho Olha só Ali embaixo você define a quantia que você quer colocar Eu sempre jogo com 300 Que eu acho que é um valor simbólico Bom Não é nem muito nem pouco Mas você pode aí jogar Com a quantidade que você preferir Tá bom? E ali no meio a gente vai ajustar o target Por exemplo Colocar 57 vai Númerar é todo Aí ali no meio vocês conseguem ver Mais ou menos Quanto que pode dar de resultado Caso a gente acede Também podia ser 60 ali Por exemplo No target Ali no meio ele fala De quanto que daria Mas eu gostei Vou de 57 Que eu acho que é um número quebrado Aí meio doido E vamos ver o que dá Vamos lá então Começar a primeira rodada Olha só 1,49 Foguetinho bateu Vamos começar outra 2,32 Beleza Tá subindo Vai Mais uma 5,17 Beleza Tá começando a subir Vai mais outra Vamos lá Vai 1,50 Foguetinho ajuda a gente Vamos lá Vai Mais uma pessoal Uou Uou Logo de cara sim Caraca Por essa eu não tava esperando 101 pessoal Caraca Que isso É por isso que esse daí Tá se tornando um dos meus jogos favoritos Cara Tô conseguindo fazer muitas vezes Esse X ali em cima Meu Deus Mandou muito Olha pra quanto foi meu saldo lá galera Nem tem o porquê De eu continuar jogando né Demonstrei aqui pra vocês De uma forma perfeita Vocês ajustam aí Na proporção que cada um pode Vem se divertir aqui na Blaze Usando o meu código Que você consegue turbinar a sua conta E ganhar um bônus de boas-vindas Daquilo que você depositar Até mil reais Vai dobrar E ainda vai ganhar Umas rodadas grátis Pra vir se divertir aqui na Blaze Eles também tem diversos métodos De depósito Como PIX Cartão Transferência bancária PicPay Escolhe aí o que melhor te agrada E vem se divertir Lembrando que é sempre importante Você jogar com consciência Não vai colocar aquilo Que vai te comprometer Só aquilo que você pode Entendeu? É pra realmente se divertir Você pode ganhar e perder Recado tá dado Espero que vocês tenham gostado Dessa dica de hoje Tamo junto Blaze E bora voltar pro vídeo Tá Do lado de fora Ainda bem que parou de chover Né pessoal Porque não ia dar pra gente fazer isso E acho que agora Tá talvez um momento propício Pra gente poder encontrar Aí quem sabe Um peixinho aqui na beira do lago Pera Eu preciso da minha rede Onde será que ela tá? Onde eu deixei? Acho que não foi aqui no meu caiaque Ah é lembrei Tá lá no lago Ou melhor Tá lá no pier Tá onde eu tava pescando Se liga ali Caraca Nossa Olha o meu cercadinho O que aconteceu? A chuva acabou Meio que estragando tudo aqui Dá uma movimentada legal No lago A água tá meio escura também É bem ruim Nossa Vou lá um negócio aqui de furão Meu Deus Esse troço veio parar aqui Filha da mãe não alcança O duro é que depois da chuva Acho meio difícil A gente acabar encontrando Alguns peixinhos assim Dando mole A movimentação aqui tá grande E eles geralmente correm Gostam de águas mais Paradas Olha só quem tá ali Do outro lado Vocês tão caçando né? Pega um peixe pra mim aí Por favor Tô precisando de um Até parece que eles vão Dividir comigo né? Primeiro que encontrar Já vai comer Eu devia ter começado Esse vídeo Ao contrário Claro Vamos ver se você tá sempre Pegando o peixe primeiro E depois falando E explicando pra vocês Agora eu tô ferrado Ó É assim ó Na beirinha Onde fica o movimentandinho Assim ó Que geralmente tem Como tá muito escura a água Não tô nem enxergando Eles movimentarem Vamos ver se a gente pega um ali ó Nossa Acho que não deu em nada Viu Ih lama Será que vai ser mais difícil Do que eu pensei? Vamos ver aqui ó Tá um pouco mais fácil Nossa Tá meio que escuro Até cheio o canal Parece que não tem nada Eu juro que eu não quero Estar nessa casa Na época de furacão Que já já chega viu Deve ser medonho Tá aqui com esse lago de frente Aqueles ventos super fortes De furacão Jogando água aí Pra cima e pra baixo Meu Deus Olha Se você não tá inscrito no canal Se inscreve Não quero que aconteça nada Mas Você não pode perder Essas temporadas de vídeo não Será que eu vou ter que partir Pro plano B? Talvez vai ser a única forma Da gente conseguir concluir esse vídeo Eu tive que sair correndo E as pressas Pra montar na minha bicicleta E correr o mais rápido possível Que eu conseguisse A loja de animais Já tava pra poder fechar E eu fui na mais próxima de casa Tá Aqui tem muito peixe Vai ser difícil A gente encontrar O menor de todos O menor do mundo Não sei se a gente poderia chamar Mas o menor de todos Tá Pelo menos ele tem que ser Tem muitas espécies diferentes Sério E é uma mais incrível Do que a outra Olha só Tem vários peixes mesmo Olá Então eu gostaria A peça mais que você tem A peça mais A peça mais Sim Eu estava procurando For esses Mas é feijos, certo? Sim Mas é possível Para criar Para um peça? Não para feijos? Sim, mas nós não garantimos Eles vivem Então se ele morre Ok Um dia Ou então Ok O que tipo de tênis você tem? Eu tenho muitos tipos de tênis Então agora Eu comecei a criar um 10 galos 10 galos 10 galos Tank With a small fish You know Yes Eu estava procurando Eu estava procurando Para esse Gupi, certo? Sim Então esses são Nossos peixinhos Menores Porque eles são peixes Para alimentação Entendeu? Está ali dizendo Que a gente compra Para alimentar tartaruga E outros peixes E outros peixes também Então eles não são Para ficar vivos Eles não são criados Para isso Entendeu? Mas sim para alimentar Outros animais Mas a gente vai tentar Fazer o possível Para criar ele Como um pet Olha só Todos que são de alimentação Está escrito aqui Feeder Está vendo? Esse é o Rosy Reds Eu achei que esses Eram os menores Que eles tinham Mas eles tem menores ainda Outros que são de alimentação Os peixes Laranjas Cometas Todos que tiverem Aquela Tag Esse daqui Esse outro também Esses inclusive São pequenos Shrimps Estão vendo ali? Camarões Olha só que massa Isso seria interessante Também lá dentro Do nosso aquário Para garantir a limpeza Se vocês deixarem Muito like aí embaixo A gente pode talvez Estar fazendo Esse experimento também De colocar camarões Lá dentro Para poder ajudar No environment Olha só esse peixe aqui Parece que os olhos Dele vão explodir Está tudo para fora Coitados Enfim Vamos para o estúdio Que a gente tem uma missão Para poder ser feita Boa pessoal Já estou de volta Aqui no estúdio Olha só Eu pedi um peixe pequeno Mas me deram um minúsculo Quase não consigo ver Ele aqui dentro Se liga o tamaninho Talvez vocês não vão conseguir Nem enxergar direito Olha isso Mas ele é fofinho Pequenininho Eu só estou com receio Do seguinte Eu colocar ele ali dentro E ele ser tão rápido Começar a comer tudo E eu não consegui nem gravar E eu não consegui nem gravar Para vocês É um grande risco Que pode acontecer Vocês me perdoem Mas eu vou tentar Ser o mais rápido possível Eu vou precisar Fazer o transporte dele Aqui desse saquinho Para lá Onde está o Zappa Dragons E vai ser uma tarefa Um tanto quanto difícil Assim Eu não sei se eu deveria Colocar a água Que está aqui dentro Ou lá dentro Entendeu Já jogar tudo Então eu vou ter que Pegar ele com um pouquinho Aqui numa colher Alguma coisa assim E colocar para lá E nisso ser rápido O suficiente Para pegar aqui A minha super lente Que eu quero gravar Para vocês de pertinho Para ele ficar grande na tela E vocês verem cada detalhe Só que ele tem que ser muito rápido E já vou contando também Com o seu like aí Antes de mais nada Olha só ele ali Aqui na lupa Dá para a gente ver Um pouquinho melhor né Sim, meio embaçado Mas ainda Ele aumenta de tamanho aqui Porque se a gente tira ela Olha o tamanhozinho que ele é Quase não dá para enxergar gente Sério É muito pequeno esse peixe Se eu colocar ele no aquário Dos meus peixes monstros Ele não dura um segundo Juro Na hora ele é comida Calma rapaz Vou ver como eu vou tirar Daí de dentro Deixa eu desabutuar daqui Ele sempre prende muito firme Aqui o elástico Para não vazar ar Vou cortar aqui Essa parte Para tirar todo esse plástico Aqui Que está sobrando E vai dificultar a gente No transporte E fica mais fácil De carregar Eita calma Está na pontinha Ai caraca Está na pontinha Calma lá virão Vai fazer molhadeira aí Cara Não sei Talvez eu precisaria Desse saco todo Agora vai ficar um pouco Mais difícil Meu Deus O que eu inventei aqui Tá Queria um jeito De a gente conseguir Acessar ele Da melhor forma possível Eu vou ir pegando ele aqui Com os dedos mesmo Deixa eu tirar um pouco Dessa água aqui É Vou colocar aqui no copo Agora sim Vamos lá carinha Quero te colocar lá dentro Mas como que eu vou fazer isso Pera Ele é muito rápido Ele também Será que eu despejo Com água e tudo lá pessoal Acho que eu consigo Talvez Pegar ele aqui Com a pinça Vamos ver Ele é muito rápido Eu acho Quase impossível Vem cá Quero machucar você Vem cá cara Difícil de pegar Muito rápido Filha da mãe Tá me dando só olé Ah não Tinha que ter um Uma redinha né Não tô sem nenhuma Aqui agora no quarto Pera Então vai ter que ser Na raça mesmo Na mão Gente Eu não me preparei Tanto assim Pra esse momento Vou colocar aqui ó Eu vou despejar Ele ali dentro E eu vou ter que Eita nóis Vou ter que correr Pra conseguir pegar vocês E gravar Vamos lá Vai carinha Ai foi Foi Acho que foi Meu Deus Pera Acho que foi Acho que entrou aqui Deixa eu ver Tá lá dentro Pera Eu tenho que gravar Com a super câmera Deixa eu trocar gente Não coma os bichinhos Pelo amor de Deus Pera aí galera Vou trocar aqui mesmo Gravando Não com Pera aí Pera aí É bem rápido Pera aí que eu tenho que gravar Eu preciso que você come lá No pés de macho Pra gravar lá Não Eu já vou lá Já vou lá Pera aí que eu tô Terminando de gravar aqui Eu já tô indo correndo lá Dá um salve aqui no vídeo Vem aqui Oi hein Vai comer Já comeu tudo Eu não acredito Pera Será que já comeu Acho que eu não consegui gravar a tempo Ah não Devia ter pedido ajuda galera Cadê as Artemis e a Salina Bem que falaram que comia mesmo Rapaz Cadê Pera Vamos jogar a luz Vamos ver se eu consigo enxergar galera Será que dá pra gravar aí Eu não tô conseguindo nem ver o peixe Cadê ele E nem movimentação de nada Ele tá lá no fundo Ai caramba Ai caramba Tá comendo as paradas Tá vendo A barriguinha dele já tá até gorda Filha da mãe Comeu meus aquadragons que eu criei Vem cá Você tava morrendo de fome Olha a barriga De verme Gordinha Que cara safado galera Ele comeu os aquadragons meu Não tem mais nenhum Não tô acreditando Aliás Tô acreditando porque falaram mesmo que ele come Olha lá ó Tá até mexendo a boquinha Comeu tudo Mas não deu tempo de eu gravar pra vocês Pegando em câmera lenta e tudo mais Safado raparigo Ai você acabou com o nosso projeto Do menor aquário do mundo cara Não sabia que você vinha faminta assim da loja não Ô louco Olha os aquadragons que tá tudo na barriguinha dele Lazarento comeu foi tudo gente Olha eu não tô vendo uma movimentação a não ser ele lá dentro Cara foi muito rápido Eu só vi na troca ali Eu já tava vendo ele pegando no alto Comendo os que tava sobrevoando aqui em cima Filha da mãe E agora? Agora eu vou criar né essa peste Comeu tudo né meus bichinhos Vai virar um aquadragons também Caraca Não foi a tempo dessa vez gente A Bianca até chegou aqui pra provar pra vocês Na hora de que eu tava tentando E ela ainda me chamou falando que eu tenho que ir lá no pet shop Que eu tô atrasado pra pegar não sei o que lá que eu comprei Não consegui gravar Caraca eu tô mal O peixe tá gordinho agora Fortão Hulk E a gente ficou sem a reação aí dos aquadragons com o peixe Foi uma missão pra buscar esse cara e ele fez isso com a gente Filha da mãe Agora até pra tirar ele de dentro vai ser tenso Que não dá pra pegar na pinça que ele corre ó Olha lá eu quero ver como que eu vou fazer agora pra tirar ele dali Vou ter que virar o potinho e estragar tudo Vou começar todo o projeto lá Vem 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 Quase ele virou por... Na gordinha Não vou ficar irritando ele não Porque ele tá todo cheio ali né Com 500 aquadragons dentro do bucho Acabar vomitando ali a rapaziada Ai ai é cada uma viu Dá pra acreditar numa coisa dessa cara Se não grava como é que eu explico pra vocês Deixa eu voltar pra lente normal Que aqui tá... Vocês tão quase me vendo lá dentro do olho Pera aí Agora sim bem melhor né Sério agora eu fiquei totalmente perdido Eu tinha o celular pra gravar Mas também é ele que tá produzindo a luz ali Pra gente conseguir ver perfeitamente A câmera que eu peguei pra gravar no início Que eu coloquei o peixe ali dentro Mas já tinha que trocar pra outra lente Fiquei totalmente confuso agora Tinha até uma câmera aqui a mais Que eu deveria ter deixado parado Ou então é uma imagem de drone né Pra pegar aérea e não ter o risco de assim Não ter filmado o peixe comendo todos os nossos aquadragons Não tô sem acreditar nisso Agora eu entendi quando de fato falaram pra mim Que criam essas artemias salinas Como uma fonte rica de proteína e gordura Pra poder dar pros peixes O bichão devorou Não deu nem tempo de contar a história Enfim gente Que vídeo maluco Bem de qualquer forma eu espero que vocês tenham gostado Tenham aprendido um pouco Se divertido E faz parte as vezes também não dá certo Algumas coisas que a gente tenta Afinal é vídeo novo todos os dias Então todo dia eu tô de volta aqui Tentando uma nova experiência Um novo desafio E de alguma forma tentando fazer você aí Ficar feliz tá bom? Não esquece que eu te amo Confio muito em você Então vai em busca dos seus sonhos tá? Amanhã a gente tá de volta Com mais um pedacinho da minha vida Um episódio do meu sonho E essas coisas malucas Valeu Falou E eu fui! Fui!